Olha, vai começar a Zuzu fazer uma declaração, porque vai começar o Jogo do Brasil e eu vou cantar a música. E eu confio muito no Senhor Jesus Cristo e que o Brasil vai ganhar e eu vou cantar essa música para vocês ouvirem. O vira do Ipiranga mais imprácida, de um povo herói, o brato retombante, o sol da liberdade, raio sujo, brilhoso céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, entre o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. O pátria amada, dola, tala, salve, salve, Brasil, amor intenso e o raio símbolo, ao lado que autente a estrelado. E digo, verde louro, desce a página, paz no futuro e glória no passado, mas segue da justiça, clava forte. Será que um filho seu não foge à luta e tem quem adore a própria morte? Terra adorada, entre o Brasil, entre o Brasil, ô pátria amada, um filho desse só é mãe, gentil, pátria amada, o Brasil. Aí o Brasil deu três gols, certo? O Brasil ganhou, certo? Agora a Zuzu vai cantar, salve, Lino, pro Brasil ganhar de novo. Salve, Lino, perdão da esperança, salve, símbolo orgusto da paz, tua inobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o oferto que se encerra em nosso peito juvenil, da amada terra do Brasil. Brasil!